Agora que já conhecemos o UVW Map, vamos aplicar a textura de tijolos na parede, vamos deletar essa box, vamos selecionar uma das paredes, vamos em Modify, clicar em UVW Map, vá em Material Addiction no seu Tool superior, selecione o Material em que há a visualização do cubo, pressione Assign Material to Selection, e aqui já está pressionado para exibir na sua Viewport, perceba que o material veio em Planar, selecione agora a Box, perceba que não está realística a textura dos tijolos, vamos repetir no UVW 5x a textura dos tijolos, perceba que agora a parede tem um aspecto mais realista, podemos aplicar isso na outra parede, para isso devemos fazer o UVW Map, Box, não vamos mexer no comprimento, na largura e na altura, mas sim repetir 5x o UVW Map, 3x no segundo e 5x no terceiro, vamos abrir o Material Addiction e vamos Assign, clique na outra parede, para decorar o procedimento, vá em Modify ou no Command Panel, UVW Map, selecione Box, que é a modalidade perfeita para uma Box ou um retângulo, repita 5x a textura em cima, 3x em baixo e 5x em cima, vá no Mative Edition, selecione o material dos tijolos e Assign, vá em Orbit ou pressione CTRL R para você rotacionar a cena, vá em Render Setup ou pressione F9 para renderizar sua cena, Perceba que a matéria, o material da parede está mais realista, vamos fazer o mesmo com o chão, Vamos fazer o mesmo com o chão, vai em UVW Map com o chão selecionado, ele está na modalidade planar, Vamos repetir o tijolos em 20x, 20x e 20x, vamos dar um F9 para renderizar a cena, clique em Render, Perceba que a cena está ficando um pouco mais realista com as texturas aplicadas, não temos iluminação ou câmeras no cenário, estamos apenas fazendo o mapeamento dos materiais, clique nesta moldura, vá em UVW Map, selecione Box, selecione os Materials Edition, vamos criar um novo material, vá em Maps, Diffuse Color, Selecione a textura de madeira velha, clique em Abrir, vá em Send Material Selection e Show em Viewport, a textura parece adequada, podemos ainda texturizar essa mesa em cena, clique, podemos ainda texturizar essa mesa em cena, clique em uma das madeiras, clique nesta que está em Boolean, aplique o VW Map, selecione a opção de mapeamento Box, By Material Edition, vamos criar um novo material, selecione Maps, Diffuse Color, selecione Bitmap e escolha madeira velha como textura, clique em Abrir, Assign, material to Selection, Madeira, Show em Viewport, pressione Z para você aproximar do objeto, sua visão, Ctrl mais para se aproximar mais ainda, Ctrl R para rotacionar sua visão, Perceba que a textura da madeira parece adequada, vamos tentar 0.5 de repetição por 0.5 de repetição por 0.5 de repetição, perceba que não fica legal, Vamos aumentar o Detail, 2 Detail e o 2 VW Tile, perceba como a textura ficou mais adequada e mais realista, Vamos aplicar o mesmo parâmetro para a outra perna da mesa, Assign, Vamos simplesmente arrastar, e vamos conferir se os materiais estão adequados, Vamos girar, Ctrl R, Perceba que essa mesa já havia sido mapeada, as texturas ficaram muito bem encaixadas em sua estrutura, Dê um F9 para perceber a renderização,